MÚSICA 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 Hoje eu vou ter a honra e a satisfação de falar com o doutor Manuel Marcelino. Antes de tudo, hoje, juiz eleitoral, classista, do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, sobretudo, o doutor Manuel é um advogado. Advogado com um A maiúsculo. Faz parte da história da advocacia santista. E hoje vai ser homenageado aqui na subseção de Santos. Doutor Manuel, não vou entrar em muitos detalhes sobre o cargo que o senhor anda exerce. Mas sim sobre a homenagem e sobre a advocacia em si, que é como eu lhe conheço. Aliás, lhe conheço muito mais de outros carnavais, graças a Deus. Mas eu tenho satisfação aqui de poder fazer a indagação e também presenciar que é uma justa homenagem ao senhor. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela ordem, pela homenagem que esta subseção me faz. E eu acho que deve ser pelo reconhecimento de 42 anos de advocacia ininterrupta, sendo que já fui diretor nesta nobre casa no ano de 1987, 88, no BN 87, 88. E eu acredito que eu venho exercendo a minha profissão com dignidade, com honestidade e, acima de tudo, com ética. Eu realmente já estou naquela fase, não digo velho, porque eu não sou velho, mas eu digo naquela faixa já da advocacia de acima de 40 anos de profissão. E culminou para nós, eu acho que foi um coroamento da minha profissão, a minha indicação há dois anos atrás para o Tribunal Eleitoral de São Paulo, na classe jurista, e agora com a recondução em que eu ficarei neste tribunal até o ano de 2022. E também lembrando que sempre exerci a advocacia em Santos, já presidi uma entidade que é uma entidade maravilhosa, que é a Associação dos Advogados de Santos, e fui diretor e conselheiro na Associação dos Advogados de São Paulo. É verdade, o doutor Manuel, que teve a sua carreira muito ligada à Associação dos Advogados de São Paulo, eu te pergunto, porque precisa haver uma transição enorme na advocacia, você viveu os anos áureos da advocacia, e hoje a gente, há uma transição, mesmo diante, à frente do Tribunal Eleitoral, ainda acompanha como a advocacia vem se movimentando e mudando. Quais são as principais mudanças que o senhor enxerga daquela hora, dessa transição toda? Então veja bem, Sérgio, o seu pai é mais velho que eu. O seu pai também deve estar sofrendo com essas mudanças, com essas transformações da advocacia. A advocacia é muito dinâmica, e ela está realmente caminhando em uma velocidade muito grande para a informatização, e agora nós temos a novidade do robô, que eu acho isso péssimo, é o meu depoimento aqui, eu acho isso péssimo. Mas as transformações da advocacia, eu acredito que sejam para melhor, para melhor servir a sociedade, melhor servir o cliente, o constituinte, então eu acredito que deve ser para melhor, mas não vai nunca, nunca substituir a figura humana, a pessoa do advogado. Não há condições, por mais moderna, por mais célebre, por mais dinâmica, por mais veloz, o advogado sempre vai ser necessário na advocacia. Não adianta colocarmos robô, certificação digital, eu já comentei até uma vez isso com o seu pai, e eu acho que esse realmente é o caminho, é inevitável, não dá como segurar com essa velocidade na modernização da advocacia. Se todas as outras profissões caminham para esse fim, eu acredito também que a advocacia também não podia ficar atrás. A medicina, todas as profissões, a mecânica, a advocacia não ia ficar atrás. A formatização, na verdade, é inevitável, há transformações, a revolução industrial, a internet, desde que o ser humano comece a se desenvolver, e as profissões também, mas a figura do advogado, ela tem que, a gente vê com muito receio o que tem acontecido, a expansão da classe ficou muito grande, e a gente tem realmente esse medo, porque ela caiu num dos casos, e é justamente advogados importantes, como o doutor Manuel, que são importantes para guiar, e também participar dessa transição. Eu concordo com você, nós temos que tomar por base, tomar por base, uma experiência, uma, vamos assim dizer, um conhecimento, e pegarmos nomes, que eu não sou, não me enquadro neles, o seu pai sim, seu avô, tá certo? Esses sim, esses são realmente ícones da advocacia, como esta casa aqui, já abrigou grandes nomes da advocacia santista, paulista e brasileira, alguns estão vivos, infelizmente, outros já foram embora, mas nós temos que realmente ensinar a eles todos, estes jovens hoje, que vão receber essa carteira, o que é a advocacia, a beleza da profissão. Infelizmente, Sérgio, você é mais jovem, mas sabe que também está sofrendo um processo, agora lento, infelizmente, também de, não digo uma deterioração, mas digo uma, também uma palavra não seria deterioração correta, mas seria uma transformação, que eu não sei se é para melhor, eu não sei, mas isso aí é um tema mais profundo, que nós ficaríamos horas e horas debatendo nisso, mas eu acho que aqui, o momento não é para isso, porque é um tema até bonito para uma reflexão. Exatamente, me sinto honrado aqui, o doutor Manuel está presente, mais que justo essa homenagem, aqui é óbvio, a Santos está em parabéns, porque ela sempre traz homenagens pontuais a determinados importantes advogados de Santos, então, obrigado pela presença aqui, doutor. Eu agradeço demais, como agradecerei agora, em breve, a esta casa que lembrou do meu nome, para me fazer uma homenagem, e agradeço a todos e vou desejar boa sorte a estes novos advogados que vão enfrentar as dificuldades que se afrontam, e que se avizinham para eles, tá bom? Muito obrigado a todos e à classe dos advogados e à subseção. Em dia de homenagem ao doutor Manuel Marcelino, há entrega de carteiras também, e eu converso agora com o advogado doutor César Hipólito, que representa a juventude aqui na subseção de Santos, qual a importância, César, há pouco tempo, não muito tempo, você recebeu essa carteira também, alguns aninhos, né? Qual a importância para o jovem advogado receber essa carteira? Primeiro, agradeço pela juventude, né? É sempre um prestígio muito grande estar aqui, participar desse evento que é tão importante, que é pegar a carteira dos advogados, carteira de estagiários, possibilitar a militância nessa área, o trabalho em prol da sociedade, então eu me recordo da minha com muita alegria e tenho certeza que hoje vai ser uma tarde incrível para esses profissionais, esses futuros colegas, né, que receberão a carteira e seguirão aí a jornada em frente. É, isso fomenta o advogado, o jovem advogado, também o espírito e a importância de se tornar advogado, né? Essa é uma sessão solene que eu acho que pega no fundo da alma, é aquele rapaz que vai, aquela menina, aquela moça, aquele rapaz que vai enfrentar os desafios que a nossa profissão assim coloca, né? Ah, sim, são muitos desafios, né? Não é uma profissão fácil, mas com certeza é uma profissão maravilhosa. Eu acho que é um momento de recordar, né, de olhar para toda a trajetória da universidade, do ensino médio, das dificuldades que foram passadas, também acho que é um momento de homenagear os pais, que são os colaboradores que tanto batalharam para que esse momento acontecesse, e é um momento de muita alegria, com certeza a gente fica muito feliz aqui em representar o jovem advogado, representar os estagiários e estar ao lado aí de tantos colegas. Obrigado, Cezé. Eu que agradeço. Cezé.